Vamos com os queridos pronomes relativos. O grupinho porreta, esses sim, esses aqui, tá? Com certeza tem uma questão deles. Pronomes relativos são chamados de anafóricos. Anafóricos, o que eles retomam, vamos colocar aqui, termos antecedentes. Eles têm a função de retomar termos antecedentes. Dri, pode ser qualquer antecedente? Não. Eles vão retomar ou um substantivo ou eles retomam um pronome. Então, olha só. Para eles serem relativos, eu já vou após a lista. Para eles serem relativos, eles são chamados de anafóricos por isso. Eles devem retomar termos antecedentes. Pode ser qualquer antecedente, Dri? Não. Ou um substantivo ou um pronome, tá? Então, grava isso aí. Qual a lista? Quais são os relativos? Que? Qual? Cujo? Onde? Quem? Quanto? Como? E quando? Então, esses são os relativos. Que, qual, cujo, onde, quem, quanto, como e quando. Uma lista completinha, uma taça bem completa. Vão lembrar aqui o que é amiguinho de qual. Que e qual andam juntos. Amigos inseparáveis. Mas presta atenção no que eu vou falar. Eu só posso substituir que por qual. Se o antecedente ao que for substantivo. Porque se for pronome, pronome qual não vai substituir que. Fica claro isso? Vou repetir. Só posso substituir pronome que por pronome qual. Se o antecedente ao que for substantivo. Se for pronome, eu não posso substituir que por qual. Os doces saborosos que comi foram feitos por... Então, está aqui o quê? Analisando se ele retoma o termo antecedente, você olha aqui. O que eu comi? Doces. Ele retoma. Eu comi doces. Ele retoma o substantivo. Logo, esse que é pronome relativo. Ele está retomando o termo antecedente, que é o substantivo. Aqui, aqui, eu posso substituir que por qual. Aqui eu posso. Por quê? Porque o pronome que está retomando o substantivo. Então, aqui ficaria. Os doces saborosos, os quais comi. Ó, Adri, mas por que eu só posso substituir que por qual, se o antecedente for substantivo? Porque, na verdade, o pronome qual não anda sozinho. Pronome qual não anda sozinho. Para você usar qual, você tem a obrigação de usá-lo como um artigo que faça referência ao termo antecedente. Como aqui são doces masculino plural, então, aqui vai ficar os. Se fosse a casa que ganhei, ficaria a casa a qual ganhei. Então, qual anda sempre com a presença de um artigo. E esse artigo faz referência ao termo antecedente. Ok, aí? Agora, aqui, ó. Se eu ponho assim, ó. Não sei o que ele disse. Para saber se o que é relativo, eu olho o termo antecedente. Quando você olha para o antecedente, é o ó. É o ó mesmo, tá aqui. Esse ó não é artigo, porque artigo só acompanha substantivo, tá? Você vai substituir esse ó por aquilo, dependendo do contexto, pode ser por aquele. Então, eu vou falar, não sei aquilo que ele disse. Ah, beleza. Então, aqui, esse ó no sentido de aquilo ou de aquele, esse ó é pronome demonstrativo. Nossa, Adri, é isso mesmo. O ó seguir de que, você vai trocar esse ó por aquilo ou por aquele. Deu para trocar, o ó é um pronome demonstrativo. O ó. O que, então? Retoma esse demonstrativo. Ok? Logo, esse que, na verdade, é pronome o que? Relativo. Porque ele está retomando um pronome. Para ele ser relativo, ele tem que retomar um substantivo ou um pronome. Ele não retoma verbo, nada disso. Ele só pode retomar substantivo ou pronome. Aqui, eu não posso substituir o que por qual. Está vendo? Porque o que está retomando um pronome, que é um pronome demonstrativo. Então, fica claro aí. Troca-se que por qual. Beleza, posso trocar. Mas se o antecedente for substantivo. Beleza? Troca-se, dois. Então, vamos lá. Vamos ver as características de cada um. Cujo. Cujo indica posse. Cujo liga dois substantivos. Vou até escrever substantivo aqui, porque senão alguém pode confundir. Ele liga dois substantivos. A gente chama de relativo ponte. Ele fica entre dois substantivos. Uma consideração. Após pronome cujo não se usa artigo. Após pronome cujo não se usa artigo. Eu não posso falar cujo o documento, cuja a casa é podre. Fumo. Este é o autor a cuja obra me refiro. cuja. Pensa primeiro. Ele tem que ligar dois substantivos pelo critério de posse. Então, o antecedente é autor, consequente é obra. A obra do autor. Então, o pronome cujo está adequado, ele liga os dois substantivos. Após o cuja não tem artigo. Eu não posso falar cujo, eu não posso falar cuja obra. Então, o pronome cuja, nesse contexto ele deve ser usado, ele é o relativo. Ele liga dois substantivos pelo critério de posse, obra é do autor. Então, o pronome cujo está ali. Um detalhe, ninguém substitui cujo. Ninguém. Você viu que o quê? Pode ser substituído pelo qual? Naquela consideração que eu já falei. Pronome cujo, ninguém vai substituí-lo. Tá? Vamos ver aí três. É o onde. Onde pronome relativo. Porque o onde ele pode assumir função até de advérbio locativo, né? Que é o advérbio de lugar. Então, onde pronome relativo, retoma substantivo indicando lugar, físico e fixo, tá? Ele pode ser substituído por em que, no qual, ou na qual. Eu vou considerar o bairro onde moro é calmo. Onde usei adequadamente, por quê? Está substituído, está retomando o bairro, que é lugar físico e fixo. Então, ele retoma o substantivo indicando lugar, pronome onde adequado. A prova pede você para substituir onde, por aonde. Não posso. Onde e aonde, já já vou colocar o aonde, mas um não substitui o outro. Porque onde é para lugar fixo. O aonde é só para a ideia de movimento. Agora, posso substituir esse onde, por em que, posso falar o bairro em que moro, ou eu posso falar o bairro no qual moro. Então, já grava que o onde, pronome relativo, vamos colocar aqui um pr, ele pode ser substituído por em que, no qual, ou na qual, vai depender do contexto. Abra uma OBS aí para você ter uma ideia do aonde. O aonde, para verbos que indicam movimento, tipo, vamos colocar três aqui, mais usados. Ir, chegar, levar. Par. Esses verbos indicam movimento. Ir, a, chegar, a, leva, a. E, além de indicar movimento, eles devem pedir preposição a. O sítio. Aonde irei. Fica logo ali. Aonde? Usei adequadamente? Usei, Drie. Por quê? Verbo ir. Está usando o verbo ir, ir, a. Indica movimento, então, por isso que é aonde. Não posso usar o sítio onde irei. Aí está inadequado. Toda prova pede isso. Trocar aonde por aonde. Não posso. Um é fixo, o outro indica movimento. Lembram dos três verbos. Ir, chegar e levar. Aí, belezinha. Tem os três verbos, indicam movimento, pedem a preposição a. Então, aí, a primeira temática, aí, os três primeiros relativos. Que, qual, cuje, onde. Fechamos a primeira temática. E aí E aí Amém.